Paraguai Só peço adeus pra na viagem eu ser feliz Que algum dia voltarei pra te buscar Amanhã mesmo deixarei esta cidade O teu retrato levarei em minha mão Lá bem distante sei que vou sentir saudade Que a sua imagem vai crescer minha paixão Vou-me embora pra rever meu velho amigo Já não suporto a saudade de meu pai Meu coração eu deixarei aqui contigo Porque eu sei que não esqueço nunca mais É o dia em que chegar em meu rincão A meu pai eu vou contar do nosso amor Se Deus quiser breve será nossa união E a teu lado me dará a minha dor E a teu lado me dará a minha dor